Nós estamos no 13º Encontro. Esse é um evento que já está no 13º ano. Começou pequenininho, lá no Salão Vermelho da Prefeitura, depois foi para a Guardinha, para a Unissal e agora está aqui na Unicamp. Esse evento tem por objetivo fazer rede. É um conhecer o outro. Esse é o mais importante. É as pessoas assistirem as apresentações, conhecerem o que as pessoas estão querendo apresentar e apresentar a sua luta por uma cidade melhor. Eu venho aqui pelo Promessômetro apresentar para o pessoal que está aqui e lançar o projeto. Então, pela primeira vez está sendo divulgado oficialmente em Campinas o Promessômetro. É um medidor de promessas, isso mesmo. Jonas, Onizete, você que está vendo agora o nosso programa, nós estamos de olho nas promessas de campanha. O que você prometeu, nós vamos cobrar. E já aviso, hein? Você está com 47% das metas, das promessas que você fez, estão atrasadas. Dos seus indicadores, 53% você não está cumprindo as metas. E se saúde, educação, cultura. E nós, campineiros, estamos de olho. A primeira vez que eu vim foi muito legal, teve bastante apresentações. Eu me apresentei também com o grupo do CPTI. Esse ano eu vim pelo grupo da Rede de Juventudes. Somos do projeto O Geral. O O Geral já existe há uns dois anos. E somos do CPTI. O blog O Geral começou na oficina de informática. Que nós, adolescentes, decidimos fazer um blog falando sobre a nossa região, onde a gente mora e tudo. E falando as coisas boas e as coisas ruins. Vamos apresentar aqui o projeto Aldeia Cultural. Que é um projeto da Associação Ecos, que acontece lá no Santo Antônio, lá no Ouro Verde, no Jardim Santo Antônio. É um projeto cultural que mescla um pouco de cultura e questões sociais. Ligado sempre à juventude e à infância. Então a gente trabalha com isso nos bairros de periferia aqui de Campinas. Eu sou da região lá do entorno de Viracopos, no qual nós estamos numa batalha, numa luta. Aí, quanto ao plano diretor, o plano urbanístico do entorno de Viracopos e a lei de uso e ocupação do solo. E hoje, aqui, nesse encontro da cidadania, vai ser lançado na panela de pressão um movimento em prol daquela comunidade. Estou aqui para participar de um movimento que me entusiasma muito. Que é a possibilidade de lutas específicas, lutas sociais importantes em diferentes segmentos. E vim hoje participar de uma oficina sobre as redes sociais dentro desse contexto. E é com muito entusiasmo que vejo, inclusive, a TV Movimento inserida dentro do contexto de uma nova perspectiva de comunicação. Esse ano, eles dão um giro sem abandonar os projetos sociais que já discutiam e trabalhavam. Mas partindo com esse novo perfil, com o CDI se transformando em Minha Campinas, para ações mais concretas de mobilização. Aqui tem essa conversa, essa ideia de a gente fazer uma rede diversa, mas com o principal foco de transformação de sociedade, de construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto